Fala galera, aqui é o canal Jober Freixo Adventures e hoje vou falar com vocês sobre uma coisa chata, o elástico que prende aqui o isolante térmico, é danado da gente esquecer, perder, não achar isso daqui naquela bagunça que fica o acampamento, a barraca e com o passar do tempo, dos anos, esse elástico vai perdendo a sua eficiência, então ele fica no corongo assim ou senão você tem que enrolar o mesmo de forma menos compacta, então vou dar uma dica pra vocês, tudo bem, tu pode dar um nozinho, igual esse daqui, ó, esse aqui só tem um elástico, já perdi o outro, você dá um nozinho e tal, mas beleza, funciona, mas eu vou dar um bisu aqui melhor, seguinte, eu já fiz aqui em um e vou mostrar, pra não ter que ficar se preocupando em perder, guardar esse elástico no bolsinho lateral da barraca, a dica é essa daqui, ó, pega um cordelete vizinho, esse aqui é um elástico mesmo de mochila que já está também sem seu poder elástico, eu fiz um furo, um furo somente no isolante, aí você enrola da outra ponta, enrola, enrola bem compacto, aí quando chegar aqui, é só, ó, tum, e você não fica preocupado em perder, tem que guardar, aí quando você acabar de enrolar o isolante, só, vim aqui, ó, ó, pronto, acabou o problema, não precisa se preocupar com o condicionamento, guardar esse elástico, onde que tá, perdi, ó, muito mais prático, tá vendo galera, coisinha simples, ó, e se faz muito rápido, uma tesoura, vou pegar mais ou menos o alinhamento de lá, aqui, não faz muito na beirada, pra evitar um, né, estourar o mesmo ali, faz assim, pontinho, ah, não é esse elástico, corta, agora sim, é um elástico velho, sabe, aquele ali é novo, e eu vou reformar o da minha mochila, mas funciona aqui galera, com um cadarço, não precisa ser nada elástico, tanto é que esse aqui já está velho, aqui vem, Jesus, vou prender o dedo, e não vou dar o nó, Tranquilinho, mais um aqui só pra, dar um arremate, ó, tá aí galera, muito rápido, muito fácil, prático, e vai acabar agora aquela porrinhação de, poxa, cadê o elástico, não sei o que, tá aí ó, show de bola, pronto pra montanha, valeu! Boa noite, bairi, vem, Obrigado.